Oi, oi gente! Tudo bem? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um super recebido de uma marca muito bacana que chegou por aqui, mas antes já deixa o like aqui pra amiga, se inscrevam no canal e ativem o sininho e sigam também lá no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui na tela, por lá a gente fica mais juntinho, mais pertinho e eu vou amar ter a companhia de vocês por lá também. Já faz alguns dias que eu recebi uma caixinha linda, super recheada de produtos incríveis que chegou lá da TB Cosméticos e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Então, vem comigo! E essa é a caixinha que veio lá da TB Cosméticos. Caixinha não, gente, caixona, super recheada de produtos, muito bem embaladinhas com plástico bolha, tudo feito com muito capricho, muito carinho, muito zelo e mega perfumada. Vocês não têm noção do quanto essa caixa está cheirosa, puro cheirinho de babalú de uva exalando aqui. Gente, eu tô pirando nessa caixinha. TB Cosméticos, vocês arrasaram demais! Aqui tem um bloquinho de anotações, algumas informações sobre a marca. Eu vou tirar tudo da caixinha para vocês verem melhor, ok? Esta é a caixinha dos perfumes de 100ml, é uma caixinha simples, porém ela é bem resistente, o perfume vem super compacto, bem acomodado, sem perigo de quebrar e a TB Cosméticos não usa celofane. E aqui eles vêm explicando por que não usam celofane. Nossas caixas não possuem celofane, pois assim como qualquer plástico de uso único, como copos e canudos, são materiais usados por minutos e que levam milhares de anos para se decompor na natureza. Por isso optamos por um mundo limpo e sem resíduo, não prejudicando o meio ambiente. Nosso principal foco é ver você exalando a melhor fragrância com um mundo cheio de amor. Parabéns a TB Cosméticos pela bela iniciativa, pela preocupação com a natureza. Eu espero que todas as marcas se inspirem e façam o mesmo. O meio ambiente agradece. E eu já quero começar esse vídeo mostrando para vocês o cheiro de infância. Ele tem real cheiro de infância, cheirinho de bala, de pirulito, de coisinhas gostosas. É aquele cheirinho nostálgico que faz a gente viajar. Super delicinha, gente. Maravilhoso. Que gostosura. Recebi também esta gostosura que é o Cupcake. Ele foi inspirado no perfume Cupcake da Victoria's Secret. Já foi descontinuado há muitos anos. Esse perfume é delicinha demais. Doce, bem doce. Um doce gourmand, de dar água na boca. Gente, dá vontade de beber esse perfume de tão gostoso que ele é. Eu não preciso nem dizer para vocês que ele ganhou o meu coração totalmente. Estou apaixonada demais por esse perfume. Delicinha demais. As formiguinhas vão pirar. Da coleção 4 estações, eu recebi o Outono, que tem inspiração olfativa no Anselance da Guerlain, que é um perfume que eu amo. Ele é docinho, tem cheirinho de jujuba com um fundo bem talcadinho. Ele tem uma violeta que se destaca bastante. Esse perfume é maravilhoso, gente. Muito gostoso mesmo. Recebi também o verão. Esse é na versão de 30ml. O verão tem inspiração olfativa no Light Blue, da Dolce & Gabbana. E ele é bem verão mesmo. É uma fragrância leve, super fresquinha, que com certeza eu vou me jogar nesse verãozão que está chegando por aqui. recebi também o inverno, que tem inspiração olfativa no Pink Sugar, que vocês sabem que é o meu amor da vida todinha. Cheirinho super doce, bem gourmand, cheirinho de açúcar derretido na panela, tipo calda de pudim. Gente, eu já preciso de litros dessa fragrância na minha vida. Delicioso demais. O próximo é o sonho de algodão, que tem puro cheirinho de babalú de uvas. Esse cheirinho veio exalando demais na caixa, gente. Que delícia. É um cheirinho encantador. Recebi também o Carol 15, que tem inspiração olfativa no Good Girl, de Carolina Herrera, que é aquele sapatinho que é o sonho de toda mulher, né, meu povo? Dispensa comentários. Fragrância sensacional. E além de todos esses perfumes maravilhosos, a TB me enviou também um Crisca Drama, que eu não tirei nem o celofane, porque eu tenho um Crisca Drama no uso. É um perfume que eu amo, um perfumão, na verdade. Recebi também o Body Splash Natura Todo Dia de Macadâmia, que é uma fragrância que eu amo e que, inclusive, eu estava sem há bastante tempo. A TB Cosmetics adivinhou. Recebi também este perfume da Avon. Esse é o 300km Maxi Turbo. Ele é um perfume masculino e super gostoso, gente. E eu amei esse frasco. Eu achei lindíssimo. Outro produtinho que veio na caixinha foi essa loção perfumada para o corpo do Por Blanca Noite da Avon. Ele tem 90ml e é uma delicinha. Outro produtinho que eu recebi foi essa colônia do Gabigolzinho da Jequiti. E, para fechar, gente, eu recebi o Ana Furtado da Jequiti na versão de 25ml, que é um perfume que eu amo e que, infelizmente, foi descontinuado e eu realmente precisava de um backup. E, mais uma vez, eu quero agradecer a TB Cosmetics. Eu amei de verdade. Vocês deixaram o meu coração quentinho e transbordando de gratidão. Obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Já me contem aqui nos comentários se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias, porque eu quero muito saber. Gente, a TB Cosmetics tem site, tem Instagram, tem lojinha na Shopee também. E eu vou deixar todos os contatos da TB aqui embaixo no box de informações para vocês. Vou deixar linkado no primeiro comentário também. Vão lá, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijão e eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!